O seu trono é eterno, ele reina, Cristo reina Os que esperam ele, os que esperam ele Os que esperam ele, os que batizaram, os que dançaram Os que recuperam, os que recuperam Como larga, como larga, sufrirão, sufrirão Os que recuperam, os que recuperam Como larga, como larga, subirão, subirão